hashtag luana sem freio pra você meu bem olha só eu faço um videozinho de conteúdo falando umas coisas botando umas idéias na mesa eu faço o blog que vocês amam mas isso que eu tô fazendo aqui é muito especial por isso que eu queria registrar pra vocês finalmente eu vou ter um programa maravilhoso e que é a minha cara qual é a minha cara diversidade comportamento vamos falar de a a z sempre partindo do princípio que a verdade é o melhor lugar pra gente está e porque eu tô falando isso porque eu já tive outros programas e já participei de outros programas na vida mas esse ele é todo baseado na minha pessoa os outros programas eu era convidada para ser apresentadora esse não esse é um programa que foi feito baseado na minha personalidade em como eu coloco as coisas na verdade com que eu emito as minhas opiniões e acho que também muito estabelecido em cima da curiosidade e do interesse que eu sempre tive a respeito de todos os assuntos né que estão aqui na nossa atualidade então eu tô muito feliz com esse programa porque esse programa eu realmente posso chamar de meu e ele não é só especial por conta disso ele é especial porque eu tô num momento muito muito especial da minha vida emocional eu chamei pessoas super importantes pra mim pra fazer em parte dessa equipe e eu fico feliz que esse programa venha num momento aonde é eu acho que a verdade está cada vez mais distante da vida da gente e eu acho isso injusto com as pessoas que ligam as televisões com as pessoas que saem suas casas com as pessoas que estão interessadas no que se está falando não nas ruas então eu fico muito feliz de estar aqui representando a maioria aqui a gente não vai trabalhar com mentira a gente vai trabalhar com informação interesse e verdade é diferente você apresentar um programa aos 20 anos é diferente você ter um programa que fale sobre vaidade e estética de um programa aos 42 anos mãe de três filhos com casamento que já passou por crises num momento de crise no país mas muito bem feito pensando em vocês e por isso que eu tô fazendo esse blog hoje para vocês descobrirem como nasce um programa e isso que a gente está gravando hoje chama promo é como se fosse um um pequeno pedacinho do que a gente vai fazer pra vocês entenderem e criarem uma curiosidade e eu pedi pra que a gente gravasse esse promo do jeito que é na vida real porque é isso que eu quero mostrar pra vocês então a gente veio aqui claro que eu estou maquiada pensada muito bem vestida pra vocês gostarem até mais mas a gente fez tudo na real é a pauta as pessoas que fazem parte da equipe é eu colocando a minha opinião eu tendo dúvidas a respeito das pautas eu discordando de de verdades que têm a ver com as pautas então que isso vai gerar eu acho que uma coisa boa para quem for assistir porque às vezes assiste aquele programa que parece que foi comprado né que é tudo lindo vende de vende aquele tema da maneira mais linda e sublime possível e nem sempre isso faz parte nem sempre a gente concorda com um fato jornalístico nem sempre me lembro muito disso às vezes é às vezes é legal mas não é moral né ou vice-versa então eu trouxe vocês aqui pra vocês verem como nasce o programa óbvio que depois do convite aí vale a pena contar que o convite foi feito há três anos há dois anos em dois anos que eu fui convidada para ter esse programa e precisou de dois anos para que a gente organizasse em que canal de que jeito em que momento da minha vida também porque as agendas às vezes não batem e agora está tudo redondo e eu quero dividir com vocês porque eu também só tenho vontade de ter um programa porque eu gosto de me comunicar e que eu acho que toda vez que a gente divide a gente multiplica que várias cabeças sempre pensam melhor do que uma por isso que eu gosto de fazer coisa em conjunto então bem vindos essa nova etapa da minha vida esse programa mais um jeito da gente se comunicar temos aqui o nosso canal do youtube que é sempre esse lugar da verdade e de uma ligação imediata comigo mas agora a gente tem com mais status digamos que antigamente eu era raiz agora eu tô no tela olha que chique então eu também vou ter esse programa pra gente falar sobre temas que na verdade eu acabo não colocando no canal do youtube porque eu não saio faço pesquisa aqui vai ter as entrevistas que vocês tanto pedem aqui no meu canal eu não faço então eu quero dividir com vocês eu tô muito feliz eu acabei de fazer 42 anos eu tô realizando um sonho e eu não podia realizar um sonho sem dividir com vocês tudo que você coloca assunto de vida de modelo explode no ibope veja o verdade secretas um milhão de anos depois da minha minissérie que eu também era angel que era nada mais nada menos do que a vida de uma agência de modelo e as suas ramificações é a beleza gente a gente pode falar o que quer que seja da beleza mas a beleza é sempre uma incógnita e um desejo então eu acho que é um assunto atemporal e que todo mundo tem interesse não tem jeito mesmo que você saiba que você não pode ser modelo você tem curiosidade não tem não tem porque não sei se a maioria quer né eu por exemplo quando comecei eu nunca pensei nisso mas é um caminho que fica meio óbvio que é o fato de você ser bonita você vai ter uma porta aberta você vai ser boa se vai mandar bem ou não isso eles vão ver depois mas se for bonita e seja consegue um um teste você já pode ver se eles vão ver se você fala além de ser bonita mas já é uma porta aberta coisa que se a pessoa não é bonita ela vai só chegar pelo teste que normalmente tem 400 pessoas 500 pessoas é eu deixei com uma ideia complementar porque eu acho que de repente a gente vai deixar tudo na agência nossa que excelente elas me entrevistarem aliás as que souberem falar a gente fala querida vai procurar emprego você tem futuro né vai que o teu deve estar garantido eu queria ler o seu pensamento porque pela sua cara você vê se você gostava da menina se a menina estava andando e ela falou isso ela falou ela nossa você vai saber tudo queria tentar trazer isso para o programa de aula mas é você também falando com elas né amor mas você vai ler isso a câmera vai pegar o meu olho porque eu sou transparente e tem uma coisa também eu sou dessas eu vejo a menina andando na rua eu acho que ela é modelo eu vou lá né amor não vou deixar essa menina perder a oportunidade de ficar rica internacional se aborda o que tem umas três já que eu botei na vida mentira vamos fazer isso é vamos fazer na palestra ou então é ou então não sei se falar com as meninas falar com as meninas eu falei que hoje são modelos uma tá em milão outra tá não sei onde um dia eu fui numa loja do lado da minha manicure no rio quando eu morava no Leblon ali do lado do Werner e a moça tava lá a moça que tava me atendendo muito doce assim com um tom de voz eu já tava quase apaixonada na vendedora e daí ela toda comedida muito discreta e tal no final ela falou assim posso te contar uma coisa? eu falei claro ela falou minha filha também chama Luana eu falei ah tá feita na vida amor deu tudo certo com ela tem a foto dela e ela falou tem quando ela me mostrou eu falei hã? ela é modelo? ela falou não quanto ela mede amorzinho? um metro e setenta eu falei amor vamos pedir a conta dessa loja vamos mudar pra... já tem passaporte? dito e feito uma menina magérrima, negra, linda, tem um metro e oitenta virou modelo já foi pra Europa já foi pra Nova York o que eu pensei é que de repente a gente pode fazer um encontro desse coletivo aí dessas pessoas pelo menos uns três casais e aí a gente vai batendo papo e tirando as dúvidas disso essa coisa como é que faz? que são as dúvidas normais o que foi a convencer na pousada por exemplo eles tentarem conquistar a Luana a gente fala não é normal, não funciona não, não, então Luana vamos testar vamos muda realmente essa série de gente é bem legal, Amores Livres e você vê assim a maior normalidade do mundo e eles falam e nessa não é eu preciso aprovar é assim ah eu percebi que por exemplo você sai com um cara você tá namorando, você tá com casal aí você sai com um cara aí eu percebi que ela saiu de novo com o meu cara aí que vira um namoro aí vira doida mas é muito mais fácil se você for fazer com certeza um matemático que pegue uma pessoa que trepa com uma pessoa né tudo bem que ela pode aí obviamente você não confia ela pode trepar agora uma pessoa que tenha liberdade de trepar com cinco, seis pessoas por semana com sei lá mas eu sei que ela vai trepar com cinco, seis pessoas por semana porque é mais ou menos e como é que não trepa podendo? mas é mais ou menos se você liberar podendo trepar é isso que eu falei eu ia ser a pessoa mais piranha do mundo eu acho que ela tem muito mais eu tenho bastante desejo assim lógico mas eu falei eu tenho artifícios eu tenho artifícios assim que eu uso pra animar a minha vida de monogamia porque eu por exemplo eu sou muito ligada eu sou meio homem eu sou muito ligada a sedução eu sempre seduzi eu sempre fui de início o homem das minhas relações por quê? porque eu nunca esperei ninguém fazer nada eu chegava eu gostava pá eu já avisava logo que você tinha sido escolhido da noite e assim eu te dava 15 minutos pra você sorrir ouvir não deu 15 minutos tá com probleminhas pode deixar que eu resolvo o seu problema você entra aqui do teu lado e fala tá bebendo o que? amor eu fiz isso inúmeras vezes eu paguei passagem pra vir me comer eu liguei e falei olha acabei de ver tenho certeza que você tem o telefone como chama? ai que nome bonito e o telefone obrigada obrigada não esquece de dar a maravilha do like e não se esqueçam de se inscrever porque é se inscrevendo que a gente vai fazendo essa tribo cada vez mais coesa e eu vou saber mais o que você pensa e você vai saber mais o que eu penso a gente vai estreitar esse canal de comunicação e a gente vai cada vez mais falar a mesma língua então se inscreve dá like e divirta-se que tudo aqui tá só começando